Ora, aqui estamos nós, aqui estou eu, um passado uma semana, espero que tenham sentido a minha falta, estou de volta com a conversa à segunda e hoje estava a ver que não entrava, confesso que não vinha aqui há 15 dias ao Instagram para fazer directs e está tudo muito diferente E o telefone onde eu costumo fazer directs não está com a opção para fazer lives e tive que trocar aqui para o outro telefone, o que vale é que tenho dois Não sei se já repararam aí as alterações, como eu tenho aí, hoje há muitas alterações aqui no Instagram, coisas interessantes que tenho que explorar E por isso é que demorei um bocadinho aqui a entrar, olá a todos, eu sou a Máfas Borralho, sou estratégia em marketing digital e hoje vou estar aqui à conversa com a Mara Lourenço dos Espaços Renovados Vou esperar um bocadinho que ela apareça, aqui, olá olá, olá Sara Ainda não apareceu Então vocês já perceberam, estão a ouvir bem? Já se aperceberam das mudanças que está a ver aqui no Instagram? São grandes mudanças O menu está tudo diferente, tem um iconzinho para as lojas, portanto é uma boa oportunidade para quem tem lojas Vamos aderir, se está a pensar em criar, criem agora Portanto, se ele está a dar relevância às lojas, fecha o bote de começarem a criar Agora ver Se a Mara aparece A Mara disse que não consegue entrar no Instagram das maus Ok, não tem que entrar no Instagram das maus Tens é de ver a live, Mara Vou mandar uma mensagem, não tens de entrar Eu compreendo que às vezes a novidade Tens é de ver a live Só mandar aqui a mensagem à Mara Eu compreendo que às vezes há confusão Da maneira como uma pessoa Entra num live Nunca sabe Ok, já vi Nunca sabe como é que isto funciona Eu percebo Nós fazemos confusão Ah, tem que entrar na conta Da pessoa que está a fazer o live Para também aderir Não, basta entrar para ver o live E depois é convidada Olha, deixo aqui um desafio Para quem quiser vir falar comigo no meu Instagram Não aqui no das minhas a obra Quem quiser Mande uma mensagem no meu Instagram Máfas Borralho E eu tenho todo o prazer de conversar com vocês Saber a intenção E de falarmos um bocadinho Sobre marketing e sobre o vosso negócio Fica aqui lançado o desafio Para quem quiser Ir falar comigo Numa nova rubrica Que vou ter no meu Instagram Chamado conversas com a Máfas Entretanto Continuamos à espera Aqui da Da Mara Vamos falar De imobiliário E como é que as pessoas Que trabalham no imobiliário Posicionam-se No online Ora Ainda não Mas espera Vamos continuar Olá a todos os que estão aqui Obrigada por estarem Aqui nas minhas conversas Ah, e cá está a Mara A dizer-me adeus Adoro E vamos lá chamar a Mara Coitada da Mara Que é nova nestas andanças E pronto E agora não consigo mandar convite Porque Não me deixa Clicar Vou sair outra vez Mara Pede-me tu Faz ao contrário Vê se consegues Que eu não consigo Clicar Vê se ele agora vai Eu que faz Ter telefones Mais antigos Da lá daí Mara Se consegues Vais aqui Aos dois homenzinhos Encontra mulheres À obra E pede Para falar comigo Porque eu não estou A conseguir Clicar No botão Eu que faço As mudanças Aqui do Instagram Fazendo-nos Estas partidas E agora Não estou a conseguir Clicar no botão Eu sei Eu sei que pode ser complicado Para ti Mas é só Vires aqui abaixo Tem duas pessoas Dois iconzinhos Dois homenzinhos Que eu me costumo chamar Clicas E ele vai mostrar Quem está online E pedes para falar Comigo Porque o meu telefone Não está A aceitar Ah E agora Também não Nem com Mara Ele não Está a deixar Enviar convites Que coisa Nem clica Não está A reconhecer Portanto Se conseguires Ser tu A convidar-me Era Cinco estrelas É só Ouvires aqui Os bonequinhos Embaixo Que são dois homenzinhos Encontrar o nome Mulheres à obra E pedir Para confessarmos Tenta fazer isso Que eu não estou A conseguir Por favor Se não Temos que adiar A nossa live Para o outro dia Porque o Instagram Está teimoso Pois diz Diz mesmo Impossível Aderir Não deixa Pois aqui A Vera Consigo E a Maira Não consigo Diz impossível Aderir Coisas da vida Deixa eu ver Se eu encontro Aqui Os passos Deixa eu ver Se eu ponho Um cano Em cima De lá Não Não Assinaste Mas ele Não Não aparece Sequer Eu não sei Porquê Ô Maira Porquê Que tu estás Com os dois É que eu não percebo Deixa-me ver Vou pesquisar Porque eu nunca Desisto Vamos lá Ver se eu encontro Os passos Agora Porquê Que a Maira Está com os dois Pode ser conflito Porque estás com os dois Ele nem encontra Os passos Renovados Não Nem encontra A conta Dos passos Renovados E no entanto Eu vejo Que ela está Aqui Ok Muito obrigada Mara Pelo convite Hoje no Instagram Não está Queria colaborar Comigo Vou aguardar Que ela aceita Convite Vou aguardar Pela Mara Lourenço Dos espaços Renovados Que é arquiteta E também Trabalha no imobiliário Se eu já aceitei Pois isso Se eu já aceitei A Mara já devia estar Aqui comigo Indireto É as mudanças Do Facebook Que gostam muito De mexer E depois acontecem Estas coisas Maravilhosas Diz que está Quase Quase Foi difícil Mas já está Não sei O Instagram Está completamente Diferente Tive que mudar De telefone E Uma pergunta Porquê Está Porque ia aparecer A Mara E os espaços Renovados Alguém está A ver Pela tua conta Não Eu tentei Com as duas Primeiro entrei Com os espaços Renovados Depois pensei Se calhar É de ser Espaços Renovados E entrei Com a minha Não tem nada a ver As contas são iguais Tu dás o nome De mar a uma E de espaços Renovados A outra Depois É das definições Que diferem Mas o resto É tudo igual Não sei se reparaste Está Inúmeras diferenças Do Instagram De ontem para hoje Há coisas novas E eu tive E eu tive Trocar Telefone Porque o meu Telefone Que supostamente É um XPTO Não tem opção De transmitir Em direto Tive que Tipo o mais Antigo Portanto A fazerem Estas coisas Da tecnologia Tecnologia Puxa Obrigada Mara Por estar-se aqui Comigo Nas conversas À segunda É um prazer Finalmente Conhecerte A gente fala Pelo telefone Obrigada Eu pelo convite E tu Tão vermelha Esta luz Faz-me vermelha Parece que estou aqui Com o sarampo Eu estou verde A luz está um bocadinho verde Parece que é da Parede também Deixa-me trocar aqui Porque eu estava Filtro Não estava a gostar Parece que estava aqui Ficada pelas avelhas Ora Mara Tu tens uma empresa Chamada Espaços renováveis O que é O nome já indica Não é Mas o que é Que tu fazes Concretamente Bom Espaços renovados Sou eu Como arquiteta E é O meu marido Como engenheiro Nós fazemos Remodelações Fazemos Chave na mão Fazemos Projetos de arquitetura De engenharia Projetos 3D E E por aí Pronto Fazemos assim Um pouco de tudo Mas normalmente Costumamos fazer Mesmo é Remodelações Chave na mão Aquelas grandes Em que tu dás a chave E diz Desenrasquem-se Eu vou de férias E pronto Quando chegam de férias Têm um espaço Já todo Já aconteceu Já aconteceu Darem a chave Então agora Eu vou de férias E depois logo se vê Já aconteceu Olha que ideia Tão boa Ainda mais nesta fase Do Covid Que ao menos Acontece coisas boas Que as pessoas Andam a melhorar As suas casas É verdade É verdade Eu acho que Que houve este As pessoas Estarem confinadas Começaram a ver Os defeitos Que as casas Tinham E nós Temos muitos pedidos Disso De pessoas Que fartaram Da cozinha Ok Vamos mandar a cozinha Abaixo Vamos mandar a parede Abaixo Da sala Vamos fazer Um open space Sim Gigante Pronto Sim Temos tido Assim Grandes pedidos Desses Interessante Que nesta fase Onde todas as pessoas Ao menos Aquelas que temos Vindo a ter feedback Pelas notícias Aqui pelo online Estão a ter dificuldades Há atividades Que muito pelo contrário Estão a ter um boom Muito grande Neste caso Como renovar Ou fazer pequenas obras Em casa Sim É verdade É verdade Nós Neste momento Não nos podemos rechar Temos Tido Trabalho Estamos a ter um bom ano Pronto Digamos assim No confinamento No primeiro Naquele grande Nós tivemos Circa de Uma semana e meia Duas semanas Parados Mesmo E depois já não dava mais Porque até os próprios Trabalhadores diziam Que não podiam esperar Não podiam estar parados Porque Pronto É subcontratados Eles recebem À hora E nós tivemos Que Pronto Que avançar Diz uma coisa Nessa fase Vocês apostaram No online Ou já tinham Um nome no mercado E as pessoas Começaram a contactar Nós temos Online sempre a trabalhar No entanto Eu vejo que agora É mais o passo a palavra Agora já está Nós já estamos Há cerca de Três anos Mais coisa Menos coisa No mercado E agora é muito Pelo passo a palavra Mas no início Era tudo online Tudo online Todos os pedidos Todos Eu tentar procurar Clientes Era tudo online Muito interessante Portanto Estamos aqui Com uma Atividade Do online Não tem nada E no entanto Vocês apostaram E tiveram Um feedback Positivo De procura Através do online Estão em todas As redes Têm site Como é que é? Temos site Que agora é novo Espacosrenovados.com Antigamente Eu tinha Nós tínhamos O espaçosrenovados.pt Com cedilha Mas as pessoas Não Quando eu dizia Que tinha mesmo cedilha As pessoas não acreditavam E aquilo Não correu muito bem Portanto Acabámos essa fase E agora somos mesmo Espacosrenovados.com Temos o Facebook Que Os trabalhos Vêm muito daí Do Facebook Nós Tentamos Com a ajuda Grande Da Filipa Cardoso De estar sempre ali Com o Facebook Ativo E mesmo o site Temos o blog Sim Temos uma grande Aposta no online Sim Muito bem Instagram não Instagram É o que está Pior Digo eu É o que está pior Lá está Vamos colocando De vez em quando Mas não Dinamizamos tanto Como o Facebook Por exemplo Não Isso mostra que o vosso público De uma forma geral Está mais no Facebook É Exatamente A faixa etária É um bocadinho mais elevada Do Instagram É mais Mais baixa Portanto Sim É o Facebook Que são O nosso Core Business Sim Muito interessante E quando está tudo aqui A postar E aí o Instagram Que é a rede Está a crescer muito Anota-se E mais nesta fase Do Covid Para lá Deste momento Da pandemia Que o Facebook Volta a crescer Exatamente E as pessoas Estão outra vez A postar Importa no Facebook Exatamente Vocês já apostavam Ou agora Apostaram mais ainda Não Nós já apostámos Eu sempre Sempre apostei muito No Facebook Mesmo antes De ter os espaços Renovados Eu tinha uma coisa Pecadinha de Trabalhos de manuais Sim Sempre 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 apostei no Facebook Fazia publicidade Pagava E sempre acreditei No Facebook E quando passámos Para os espaços Renovados Eu continuei assim Continuei no início Fazia publicidade Pagava Mesmo nas mulheres à obra Eu tentei sempre Fazer o máximo O máximo Divulgação Dos espaços Renovados E pronto E cerca de 90% Lá Dos nossos Trabalhos no início Vinham Do Facebook Das mulheres à obra Por exemplo Interessante Na verdade Tu estás Aqui a fazer Uma forma de comunicação Que é uma comunicação Que eu até Defendo Que a nossa Página É uma Montra E depois Vamos aos grupos Comunicar E através Daí que Vem Que nós Ou vêm Ou levamos Para onde nós Queremos o nosso Público Muito interessante Exatamente É mesmo isso Isso é mesmo É a grande A grande aposta É essa É ter A montra Como tu dizes Mas andar sempre A espalhar A palavra Digamos assim Agora fez lembrar O evangelho Espalhar A palavra Exato Tu também Tens outra Outra profissão Se é que se pode Chamar Que se completam Que é o imobiliário Digamos que No início do ano Pensei Ah não devo ter Tanto trabalho Assim E sim Foi em part time Para consultora imobiliária Então isto às vezes É andar assim Um bocadinho Sem tempo Mas a minha ideia Foi realmente Agarrarmos Imóveis Obsoletos Que era o que eu fazia No início Mais o meu marido Nós comprávamos Imóveis que estavam Completamente degradados Remodelávamos E vendíamos Parámos Porque o mercado Depois começou A subir muito E nós Parámos Essa Essa parte Mas É o que me fascina Muito São estes Imóveis Que não Ninguém dá nada Por eles E basta só Apresentar um 3D E as pessoas Começam a ver Pera lá Aquilo ainda tem Ali qualquer coisa Que pode ser Salvo Digamos assim E foi isso Que me chamou Foi isso Que me chamou Portanto que eu não Eu não Lá está Na minha página De consultora Eu não tenho Os imóveis Ditos normais Não Não calham Não os puxo Para mim De imóveis normais Não Olha que interessante Tu na real Eu pensava Quando começaste a falar Que renovavas E depois vendias Mas não Tu vendes Antes da renovação Estás a dizer Que apresentas A maquete em 3D Agora é Sim Agora é Mas no início Quando eu Não estava ainda Na É na Remax Quando eu não estava Na Remax Era isso que eu fazia Compravas Remodelavas E vendias E vendias Mas hoje em dia É Angariu Passa o projeto 3D E as pessoas A partir daí Compram Com esse projeto Já idealizado E criam uma casa À sua medida E ao seu gosto Claro que sim Exatamente Pode-se dar o caso Depois De coincidir As obras Serem feitas Pelos espaços renovados Claro que sim Senão não faz sentido Mas é um negócio Muito engraçado Dois negócios Que se podem Trabalhar Em conjunto E com resultados Maravilhosos Faz-me lembrar Aquele programa Que há Dos gêmeos Do Canadá Exatamente E foi aí Que foste Puscar a ideia Ou ela surgiu Na tua cabeça Eu acho Que sempre Sempre tive Essa ideia Só depois Da primeira vez De ver aquilo E pensei Realmente é isto É isto que eu penso É isto que faz sentido Sabes quando tens Aquelas ideias Que funcionam muito bem Na cabeça Mas não sabes muito bem Como pôr no papel Sim, sim, sim E quando eu vi Isso na televisão Pensei É isto É isto que eu quero É isto mesmo Sem tirar nem pôr Só o fato Que eu Não é com um irmão Mas é com um marido Pronto Nós somos gêmeos Mas pronto Muito interessante E vocês Anunciam Esse tipo De negócio Também na internet Tudo dentro Dos espaços Renováveis Renovados Ou renováveis Renovados Renovados Pois renováveis Para essas Em desenergias Pois claro Anunciam isso tudo Dentro do Do mesmo projeto Ou são projetos Paralelos São projetos Paralelos Por vezes Eles cruzam-se E há ali Um ponto Em comum Mas eu tento Sempre Separar a coisa Sempre Para que não haja Também Quando eu estou A angariar E a vender Um imóvel Não posso estar Também a puxar Para os espaços Renovados Para as pessoas Fazerem Com As obras Connosco Mas tente-se Sempre Fazer ali Uma linha Uma linha Um intercâmbio Sim Sim Muito interessante Ora Um tipo de negócio Para quem aderiu Agora Estamos aqui A falar Com a Mara Lourenço Dos espaços Renovados E que também É consultora De imóveis E está aqui A falar De uma ideia Muito interessante Que surgiu Um pouco Durante a pandemia Não Antes Antes Esta agora Esta agora De vender as casas Ainda No seu estado Antigo E depois Renovar Foi logo Logo no início Quando entrei Para a consultora Foi logo A minha ideia Ser assim Agarrar Uns espaços Estranhos E fazer O projeto Tanto que No início Quando eu fui Me apresentar A Remax Digamos assim A agência O meu projeto Era só Fazer os trabalhos Em três dias Projetos em três dias Para os consultores Era apresentar Esse meu trabalho Estou aqui Faço projetos Em três dias Se vocês estiverem Alguns imóveis Estranhos Eu ajudo Mas Aquilo depois começou A ficar aqui na cabeça E houve Algumas pessoas Também Tentarem Colocar As ideias Mais Como deve ser Na cabeça E pronto Entraria E basicamente É isso que eu faço Para mim E alguns Colegas Também pedem Esses trabalhos Estranhos Muito bom Muito bom Olha Ao longo dos anos Que eu sou Marqueteria E trabalho Aqui na área Do Marqueteria Para quem não sabe É margem digital Claro que sabem Mas eu quis aqui Aprofundar Uma crítica Que eu tenho sentido É que as imobiliárias Trabalham muito mal O digital E não gostam De se posicionar Primeiro Porque as empresas Não apostam E segundo Porque as empresas Querem que sejam Os consultores Contratarem Alguém E não lhes dá O serviço Para estarem presentes Nas redes sociais Diz um bocado A tua experiência Como é que é Na... Lá está Lá está Eu trabalho muito Nas minhas redes Lá está Eu tenho o Facebook Também De consultora E eu posso dizer Que grande parte Das pessoas Que me abordam É pelo Facebook Sim Eu faço Publicações Faço publicidade Às angriações Que tenho E tenho sempre O feedback Dessas pessoas Que andam no Facebook Sim É Mas noto Que esta Que esta agência Onde eu estou Ela por acaso Trata O digital Um bocadinho melhor Do que aquilo Que eu pensava Trata Trabalha O Facebook Trabalha O O Instagram Eles trabalham Digamos O grupo Trabalha As redes Mas Dão Sim Sim Desculpa Era isso Era isso Que ia perguntar Cada consultor Tem que pensar Por si Portanto Tem que Eu vejo Que há Colegas meus Que não trabalham As redes sociais E preferem Ir para a rua Eu Detesto Ir para a rua Detesto Então Eu gosto Muito De trabalhar Deste lado Do Do ecrã E pronto E tenho os resultados Por aí Sim Interessante Mas vocês Trabalham À parte Mas ao mesmo Tempo Em conjunto Com a Empresa Sim 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 Portanto O grupo Faz As publicações Das diversas Angariações De cada consultor Sim Mas depois Cada consultor Tem que fazer A sua parte Tem que Tem que apostar Tem que Tem que haver Um investimento Para Para a coisa Andar Para a coisa Andar Olha Há muitas Pessoas Que eu conheço Que perderam O emprego E dedicam-se A essa área Do imobiliário Tu sentes Que as pessoas Entram numa área Que desconhecem Totalmente Vão às chegas E depois Chegam E não é bem Aquilo que procuram Qual é o teu feedback? Eu acho Que as pessoas Vêm Sem ter um bocadinho De conhecimento Chegam lá E é muito fácil Que é Uma coisa Chegar lá Perguntar Se tem em casa Eu quero Andar e Está feito Eu acho Que é Um bocadinho De choque Quem vem Para o imobiliário Assim É choque E de certeza Que desiste Passados uns meses Porque Para já Tem que saber Um bocadinho De Deste 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 E depois Tem que ter A noção De que É trabalhar Trabalhamos Com É uma família É Pelo menos Na minha agência Nós não somos Aquelas agências Que têm 200 consultores Nada disso E se calhar Por isso Nós sentimos Temos as costas Um bocadinho quentes Mas Mas eu noto Que há muitos Profissionais Muitos consultores Que não têm Não têm aquele Feeling Não têm Não sabem Não Eu não estou Há muito tempo Lá Tudo bem Que estou Conheço o mercado Sei o ramo Etc Mas não estou Na remação Há muito tempo E eu noto Que falta ali Alguns consultores Falta ali Qualquer coisa Que depois Nota-se Olha é interessante Ter-te ouvir falar E E Eu vou já Te fazer duas perguntas Primeiro Tem site Através Da Como agente Imobiliária A Remax Dá-nos Uma página Em que nós Temos lá Colocado Todas as Angriações Em vosso nome Exatamente Para termos O nosso site Temos que ter Um investimento Nisso Eu ainda não cheguei lá Um dia Eu chego lá Tenho que ver O site lá Com a Mara Mas ainda não Esse já é Um investimento Um bocadinho Acima Mas sim Mas eu acho Que é o futuro Então tu também Achas que os agentes Imobiliários Para conseguirem Se posicionarem Melhor Na web Também precisam De ter um site Apesar Todos Um canal De Youtube Tem Todos Pronto O digital Para eles É É tudo Os grandes Consultores É E trabalham Muito bem As redes Muito bem Fazem diretos E pronto Eu isso não De vez em quando Ainda faço Fazem diretos Mão de fotografias Tudo e tudo E tudo E isso resulta Isso resulta Porque começas a ver Que a pessoa É como tu É um ser humano Que de vez em quando Bate com a cabeça Na parede Porque as coisas Não correram bem Que vai às seis Da manhã Correr Para depois Estar às oito Da manhã Numa reunião Pronto Isso é uma prova E mais uma vez Estamos aqui A falar com a Lara Mara Lourenço De espaços renovados E que também A gente familiar É arquiteta De profissão Isso faz-me lembrar Que qualquer profissão Uma vez Utilizando bem As redes sociais Pode ser sucesso Portanto Gente Estamos aqui A falar Com uma agente Imobiliária E normalmente Há muitas pessoas Dessa área Que me procuram E há Porque é no site Aquarístico E as pessoas Tirem tanta dúvida E a Mara Está aqui a dizer Na primeira pessoa Que os grandes Têm sites Têm redes sociais E a coisa funciona Simplesmente Porque fazem vídeos E dão a cara Exatamente É Só o facto De fazer vídeos Só o facto De a pessoa Estar a ver Que está ali A acontecer qualquer coisa Que se calhar Que eu faço Ou que tu fazes Todos os dias Já nos encurta A distância Porque Nós vemos Vender uma casa Ou ajudar A vender uma casa É ajudar A vender uma coisa Que viveste lá Que tens as tuas histórias E convém As pessoas Também Verem esse lado Por exemplo Porque senão Eu acho que Que vemos muito Principalmente Os mais antigos É que a parte humana Da cidade de estir Começa a ser muito automática Ai tenho 100 casas Bora lá Quem é que é Deixa de se sentir isso E as pessoas Depois começam a ver Se não há interação digital Se não há vídeos Se não há Aquele Toco humano As pessoas Se desinteressam Digo eu Se calhar Não faz sentido Acabaste De um Pegar aí Num tema Muito importante Que é vender A nossa casa E que temos Muitos laços Deve ser difícil Sim Ainda não Estarei com essa situação Mas se um dia Assim o fizer Sim Acho que sim Será difícil Por muito que queiramos Uma casa nova Há sempre aquele Eu tenho que vender A minha Que estive lá Nem que seja 10 anos Um ano Tenho lá histórias E isso às vezes Custa Mas é engraçado Vocês Vocês vendem sonhos Vocês Fazem aquilo Que nós no Marte Defendemos Que é Vão de encontrar As necessidades Das pessoas Sim E fazem muito bem E têm que compreender O lado humano Da pessoa Para ir de acordo À necessidade Que ela tem E eu penso Que tu duplamente Porque encontras a casa E ainda vais Como fala Completamente Sim Há casas mesmo Há casas mesmo Assim Eu às vezes Faz-me muita confusão Quando eu vou A casas de banco Por exemplo Dos bancos Em que eu sei Que as pessoas Perderam Aquela casa Por dificuldades Há casas Em que tu não tens A casa de banho Montada As pessoas Com a raiva Partiram tudo E eu vejo Os investidores A ir buscar Aquela casa E pensar É espetáculo Um bom negócio Está muito barata Espetáculo É isso mesmo Eu vejo a outra parte Todas Eu sei que Para esta casa Estar assim A bom preço Quer dizer Uma família Que teve Que alargar Pois é E às vezes Isto é um bocado Difícil De gerir Pois é Olha coisas Que nós Não Nem sabemos Interessante Que a pessoa Parta a casa Com a raiva Sim Imagina-te Viveres na casa Sempre E de um momento Para o outro Ficas desempregada E anos e anos Passaram os meses E meses E meses Sem pagar Agora acho que Já não se pode fazer isso Mas Antigamente Havia aí Um ano Uns anos Que os bancos Era só ir buscar casas É verdade E as pessoas Pronto Era cozinhas partidas Era As paredes todas Cheias de buracos Porque as pessoas Mandavam com coisas Para as paredes É complicado É complicado É verdade Mas eu Não sei se Agora Por causa Do Estado Em que estamos Não pode Ou se De facto A coisa Era 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 complicado Eu ouvi uma vez Uma senhora Que trabalhava num banco Que disse Era tanto Irem buscar as casas Que ela teve Sentiu necessidade Dizendo Nós aqui não vendemos casas Vendemos dinheiro Porque um banco Se iam buscar tantas casas Que eu lembro-me De ouvir um comentário É verdade Infelizmente Diz-me uma coisa Tu tens dois negócios Já percebemos Aqui estamos a falar Que se completam Como é que é trabalhar Duplamente As redes sociais E o online É difícil É muito difícil Consegues distinguir Uma coisa da outra Como é que faz O teu planeamento É muito difícil Eu sou péssima A fazer planeamentos Péssima Pronto Foi por isso Que eu No início No início do ano No meio do ano Não No início do ano Decidi Os espaços renovados Tinham que ser Trabalhados Já com Gente crescida Digamos assim Enquanto a consultora Mara Ainda está Como criança Ainda consigo lá Andar a brincar Espaços renovados Já não E eu tive que Delegar Essa situação Para uma pessoa Que percebesse mesmo Eu Por muito que eu Queira fazer O planeamento Eu não sou capaz De o manter Não consigo Não é linear Portanto Para uma coisa Não se alinear Não resulta Sim Tem que Tem que ter ali Os dias todos Para os conteúdos Caírem Para o blog Estar certinho Se não Não dava Não dava Interessante Não conseguias Mudar o chip Como eu costumo dizer E tiveste Delegar Mas Só para Para os espaços renovados Para a Consultoria Para a consultora Ainda não Ainda não Para a consultora Ainda não Isso é muito interessante Eu digo que O meu O meu emprego São espaços renovados Eu sou arquitetura Nos espaços renovados A consultora Imobiliária E sou part-time Se bem que O meu marido Já não acredita Muito nisto Porque As coisas já estão A começar A descambar Um bocadinho Mas eu noto Que aquilo Que eu coloco Nas redes sociais O pouco Que eu coloco Nas redes sociais Já me dá O retorno Que eu quero Pronto Se eu daqui Para a frente Continuar E vir que Começa a ser Muito difícil De gerir Se calhar Vou ter que Novamente Agrupar E De lugar De certeza Absoluta Mas pronto Isso ainda Está lá Diz-me Só para título Curiosidade Para nós E quem está Aqui a ouvir Eu falei com a Sandra Couto Nesta fase Da pandemia Falei há umas semanas E há Diz que se vir De casas Nesta fase Tu também Sim Não tenho tido Ainda Agora talvez Haja um Abrandamento Em que as pessoas Gostam muito Mas fazer proposta A gente pensa Para o ano Pronto Isso aí talvez Esteja a acontecer Mas agora Eu em plena pandemia Toda a gente Fechada em casa E eu vendia casas Eu vendia casas Houve stress Por causa da escritura Que não sabíamos Muito bem Se ia haver Se não ia haver Se quem é que ia lá dentro Quem é que não ia Mas continua a haver Continua A vender-se bem E os preços Não baixaram Sim É verdade As pessoas Lá mais uma vez Aqui Que esta área Vai de encontro À necessidade Das pessoas As pessoas tiveram Necessidade De Casas melhores Casas maiores O que é que tu sentiste? Moradias Há imensa procura De moradias Mas Muitas 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 Agora Nos anúncios É sempre Ou tem que ser moradia Ou então tem que ter uma varanda Ponto O top de procuras é Varanda Ou moradia Sempre É verdade Foi o meu O meu grande Desgosto Foi a minha varanda ser coberta É verdade Também a minha Agora Eu tenho duas Fechadas Pois é Hoje não a tinha fechada Hoje Mas ainda me disseram Deita abaixo Houve muita gente que deitou abaixo Aquilo que tinha fechado E abriu Acredito Acredito Só que como aqui a casa Está toda Uma das varandas Está Modificada Para ser dois quartos Sim A outra varanda Está toda Aberta Para a cozinha Não ia resultar muito Não É interessante E aqui mostra E mais uma vez Para quem nos está a ver Estamos aqui a falar Com a Mara Lourenço Dos espaços renovados E é consultora imobiliária Na Remax Faço aqui a publicidade À Remax E é interessante Que apesar De estarmos aqui De uma fase Muito complicada No mundo Que não se vive Há muitos anos Os negócios Continuam-se a fazer E a vida continua Apesar de às vezes Percebermos as dificuldades Quem quer E não estou aqui A fazer crítica Nenhuma a ninguém Consegue É verdade É verdade Eu acho que Eu acho que É mesmo como disseste É quem quer É quem Quem está disposto A querer mesmo Consegue-se Consegue-se Sim Sim Às vezes é uma questão De mentalidade A pessoa não está preparada Para aquele passo Por questões monetárias Ou por outras razões Ou por outras razões pessoais Exato Mas quem quer Ainda agora Vemos os restaurantes Eles tiveram Até o mais pequenino Tiveram que se adaptar De uma maneira Rápida Sim E alguns Alguns sim Alguns agarraram E começaram a fazer Takeaway Coisa que nunca Tinham feito Exato E agora Estão aí Não estão bem Não é Porque as coisas Não estão nada bem Mas pelo menos Estão a andar Não estão estagnados Como muitos estão Sim E esta cena do brunch Que agora As pessoas estão A ficar afãs Eu confesso Que nunca comi brunch Também não Também não É que Para comer brunch A gente às vezes Acorda De madrugada Temos um Miúdo de 3 anos E ele Pronto Então não dá para brunch Não Mas eu Não tenho chapéu Mas tiro o chapéu A quem teve a ideia E conseguiu E os restaurantes Que até Puseram pequeno almoço Como era antigamente Os pequenos almoços Transmontantes Olha Eu por acaso Conheço duas pessoas Infelizmente já não estão cá Que comiam um sopo Para o pequeno almoço Ui Para começar bem o dia Era Porque eles iam Depois iam trabalhar E assim já vinham Bem alimentados E já tinham Comida sopinha É verdade Está aqui Ana a dizer Se eu como consultora De beleza Tive que me adaptar Ao digital Claro que sim Exato Parabéns Ana Exatamente Na pandemia Começou-se a ver no Brasil E depois viu-se cá E houve até negócios Que nós não estávamos à espera De ver no online Que eram os funerais E então O meu pensamento foi Se até as funerais Vêm para o online Qualquer negócio Consegue Viu para o online Claro que não descuidando Do presencial E como a Mara Referiu muito bem Do passo a palavra Mas o digital É uma prova Que resulta Sem gastar muito dinheiro Concordas comigo? Sim, sim, sim 100% Concordo 100% Eu sou Daquelas que Faço aí Publicidade E uns 20 euros No Facebook Pronto Já tenho o retorno Necessário Já fico com Com contactos E já dá para Criar aquela bola Não é necessário Muito Não é necessário Não é Sim, ainda fazes menos Que a América Dizem que é um euro por dia Tu ainda és menos Que um euro por dia É Sim Eu acho que Eu só faço Quando eu vejo Que tem uma angariação Assim Muito, muito, muito Muito estranha Aí sim Aí faço Mas lá está Eu nunca Nunca me cedi De 25 30 euros No Facebook E pronto Não vale a pena Fazer mais Não acho Que seja Seja muito Ora está aqui A Ana A concordar Connosco E dizer que são Coisas complementares Claro que sim Tirando O meu negócio Que também estou No marketing digital Eu antes Da pandemia Eu também Estava-me Presencial E ia aos clientes E trabalhava com eles Pois estou a 100% No online Não obdico mais De estar aqui a 100% Mas isso sou eu Mas há muitos Profissionais da minha área Que voltaram a dar Formação Em locais Em co-orgs E outros sítios E lá está Aqui a parte Do digital E do presencial A trabalhar sempre E em simultâneo Sim Olha Mara O tempo passa Deve ser quase Muito interessante O teu percurso Uma arquiteta De formação És arquiteta Mesmo Em alguma área Específica Como é que Não Sou arquiteta Sou geral Sim Ok E o teu marido É engenheiro Em? Engenheiro civil Pronto Perfeito É aquele casal Que Casal pouco Improvável Muito improvável Queria dizer Que dizem sempre Que os arquitetos E os engenheiros Não se dão Nós até agora Ai a verdade é É verdade Não tinha pensado nisso É De vez em quando Há aquelas Não Mara Tu não podes fazer isso Anda cá para baixo Vá Vem cá para baixo Já estás a voar muito Pronto Então ele é Vem cá para baixo Vocês desenham Eles sabem onde põem o parafuso Exato Exatamente É o que eu digo Eu só faço bonecos Mais nada Basicamente só faço bonecos O resto pronto Ele trata Olha eu estou a gozar Mas eu conheço um rapaz Que ele tirou um engenheiro E sou um técnico E ele Foi fazer um mestrado Creio que foi mestrado A Itália Em que O mestrado dele Era um parafuso Ai acredito Que aquilo Depois era Em caso de terremoto O parafuso Tinha que aguentar E depois Aguentava uma estrutura E era essa a tese dele Ele depois foi Para o Dubai Construir Uma Cúpula Fez parte do projeto Lá está Lá está Lá está A conta do parafuso Exato O pequeno parafuso Exatamente Olha Olha Coisa improvável Ela hoje trabalha na Amazônia Não sei o que é que Um engenheiro civil faz na Amazônia Um dia pergunto Mas Pois olha Por exemplo Mas alguma Utilidade Deve ter É verdade Trabalha na Amazônia É para vermos Certas áreas E empresas Que parece que São só focadas Numa coisa E se calhar São muito mais Daquilo que aparentam É verdade É verdade Ele trabalha em Madrid Na Amazônia Nunca perguntei à mãe dele A fazer o quê É interessante Muito obrigada Aqui para a nossa conversa Mara Obrigada Se as pessoas aqui Quiserem saber mais Sobre os seus projetos Sobre os espaços renovados Que eu vou ficar aqui Com uma notazinha Para mim É Encontram-te Já sabemos que é no Facebook Mas É no Facebook Espaços Renovados É no site Espaços Renovados.com E lá dentro E lá dentro Também tem o blog E nas minhas A obra Mas lá está Não sou muito Consistente nisso Mas estão lá Muitas dicas Mesmo no blog Muitas dicas Vou lá ver Vou lá ver É assim um género O de Orivisaria clássica Ou não tem nada a ver O blog Da Luísa Mais ou menos Mais ou menos Ok Deve ser interessante No meu caso É mais cozinhas E casas de banho E licenciamentos E etc Mas pronto São pequenas joias Também Mas as coisas É onde as pessoas Se formos a vir Passam um grande Parte do tempo Exato Ainda ontem Estávamos a falar Disso De Que há Um programa Não sei Que canal De casais Que fazem Olha Casais que renovam E fazem coisas Muito giras Muito criativas Claro que cá Não há nada Desses programas Claro que é estrangeiro Uma ideia Uma ideia Quem quiser Que conhecer alguém Da televisão Boa Ok Obrigada Ana Por ter estado aí Olha Então Um maizito Para quem quiser Projeto Arroba Espaços Renovados .com Olha Interessante Nunca tinha visto E estavas Ia esperar Um geral Pronto Diz tudo Perfeito Acho que Amara Já conquistou O público dela Agora percebo Porquê Tu vendes Tão bem online Descordes assim Uns nomes Mesmo Diferentes Muito bons O outro não funcionou bem O dos espaços Renovados Não funcionou muito bem Mas pronto Foi uma ideia Então não Porque Olha Porque no online Dizem Houve uma fase Que não se podia Pôr cedidas em nada Era tudo É por aí Se calhar Pronto Foi diferente Mais E as pessoas Não estavam Preparadas Pois não Pois não Sim Olha que eu Estive num projeto Que nós Tivemos que mudar O nome Precisamente Por causa Dos assentos As estilhas Disso tudo Pois Para não vir Essa complicação É verdade Coisas que nós Temos que pensar No online Que no presencial Não se pensa Exatamente Minha gente Obrigada Por ter estado Aí desse lado O live Vai ficar Aqui no IGTV Das minhas obras Vai também Para o meu canal Do Youtube Para quem quiser Ver e rever Foi um prazer Mara Muito grande Obrigada Finalmente E ter estado Aqui um bocadinho A falar contigo E saber mais sobre ti Obrigada Muito interessante O que tu fazes Um beijinho Muito grande Um beijinho Obrigada E até à próxima Até à próxima